Eu quero categorizar clientes, cliente VIP, pagou, não pagou, tá, tal. Como é que eu faço? Aqui no business, vai ter em ferramentas comerciais, vai ter a opção etiquetas. Organizem conversas, né? Seus clientes nas conversas, tá? Aqui já tem algumas etiquetas já criadas pelo próprio WhatsApp, mas sugiro você criar suas próprias etiquetas. Como é que eu vou adicionar a etiqueta? Eu vou colocar aqui, ó, clientes VIP. Aí eu posso clicar aqui, mudar a cor, né, bota a cor que eu quiser. Ainda não dá pra personalizar, então vamos criar aqui e colocar salvar, tá? Vamos criar uma nova etiqueta e vamos colocar clientes massagem. Massagem modeladora, um exemplo, tá? Tô dando exemplo, gente, é o seu nicho, você que vai criar. Vamos botar roxinho, tá? Aí criei, certo? Certo? Bom, criei massagem modeladora, certo? Deixa eu tirar esse VIP aqui, que eu acho que eu criei duas vezes. Pra excluir a etiqueta, é só você apagar aqui, ó. Tá? Pronto. Aí criei duas, cliente VIP, massagem modeladora, vamos criar um de cliente... cliente drenagem, tá? Pronto. Sempre tem que colocar pra salvar. Primeira estratégia, como é que eu posso categorizar minhas clientes? É simples, cada cliente que você for salvando, por exemplo, eu acabei de comprar algo com você. Então, você vem aqui no meu nome, Kelly Souza, e aqui vai colocar uma etiqueta em mim, tá? Etiqueta nenhuma. Aí você coloca, eu sou cliente de massagem modeladora, certo? Aí volta pra cá. Então, toda cliente que você atender, você já vai colocando ela, uma etiquetazinha nela. Aí eu atendi outra cliente, aí essa cliente aqui é uma cliente de... Vamos botar aqui, massagem modeladora também, certo? Mas aí eu atendi outra cliente, e essa cliente aqui, ela já é uma cliente de... Vamos pegar aqui as etiquetas. É uma cliente de drenagem, tá? Pronto. Aí, então, você tá vendo? Você vai colocando e vai ficando aqui, certo? Feito isso, você vai clicar nas etiquetas agora e vai ver que tem uma cliente pra cada coisa, né? Uma de modeladora, uma de... Ah, eu botei... Peraí, eu quero tirar essa cliente daqui. E como é que a gente tira a cliente? Eu tenho duas etiquetas. Aí, ó, tá aqui, ó. Aí eu tiro ela daqui e boto na outra, pra mim mostrar uma coisa pra vocês. Aí volto. Pronto. Então, eu tenho massagem modeladora. Tá vendo aqui as etiquetas? Vamos clicar aqui nas etiquetas. Massagem modeladora, eu tenho duas clientes. Eu tenho massagem modeladora. Música Música Legenda Adriana Zanotto